Olá meninas, tudo bom? Então, tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre os produtos que eu tenho usado no meu rosto, quais são os meus cuidados com o meu rosto e tudo mais. Eu recebi alguns produtos da Abalô Cosméticos já faz mais de um mês e eu tava testando eles, vendo como é que era pra trazer aqui no vídeo, pra explicar pra vocês se eu gostei, como é que eu tô fazendo pra usar e tudo mais. Eu, sinceramente, realmente gostei muito dos produtos deles, eles me mandaram uma linha de produtos faciais, vem quatro produtos, tá? Vem um sérum hidratante, um creme no aditivo noturno, um sabonete líquido facial e uma loção tônica facial. Esse daqui é o sabonete, eu tenho usado ele diariamente, diariamente, eu limpo a minha pele à noite, principalmente depois do banho, eu tomo banho, ou às vezes eu limpo no banho mesmo, ou às vezes eu tomo banho mais cedo, eu limpo sempre antes de dormir, sempre faço, é rotina, lavar o rosto com sabonete líquido e depois hidratar. Eu sempre à noite uso, tô usando o creme no aditivo noturno e eu tenho gostado muito dele, tenho usado assim diariamente mesmo, e eu já senti que minha pele tá um pouco mais espessa, assim, mais grossa, não tá tão sensível como era antes. Ele tem propriedades bem legais e eu gostei muito desse creme. Aí, assim, gente, uma dica que eu tenho super importante pra dar pra vocês é o uso do tônico, tá? Eu gostei muito do tônico deles, tá até sujinho aqui, porque a porcentagem de álcool que tem é baixa, então não dá aquela sensação que muitos tônico dá, pelo menos muitos que eu já usei, de pele repuxando e tudo mais, ele dá uma sensação de hidratação e frescor na pele. Então eu gostei muito, é muito bom esse produto aqui. E o que eu uso, assim, pra hidratar o meu rosto, tô usando pra hidratar diariamente. Eu sou uma pessoa que necessito de hidratação, de usar hidratante no rosto, porque eu tenho a pele seca e ela é sensível e tal, então eu tenho que estar sempre preocupada com esse negócio de hidratação. Eu não consigo ficar um dia sequer sem passar a hidratante no meu rosto. Então, antes eu tava usando o da Mary Kay, já tinha falado em outro vídeo pra vocês, e gostei muito, gosto muito ainda, mas depois que eu comecei a usar esse daqui, que é um sérum hidratante, gente, me apaixonei, por quê? Ele hidrata muito o rosto e ele não ficou aquela sensação de rosto oleoso, sabe? Então por isso que eu gostei muito. Então eu faço a junção desses dois hidratantes aqui, esse pro dia e esse pra noite, inclusive esse daqui já tá acabando, mas é porque ele é um pouquinho menor, mas essas outras embalagens aqui são gigantescas, tá? Na verdade não são esses quatro produtos aqui, são cinco produtos, vem junto a um esfoliante facial, deixa eu pegar ele aqui. E o esfoliante eu tenho usado bastante também, mas pra limpar a pele, assim, principalmente depois que eu faço maquiagem, que eu faço tureza aqui pra vocês, eu vou usar esse produto aqui, que ele é um creme de limpeza e tudo mais, e por que eu gosto dele? Ele é um pouquinho mais espesso, mas as partículas são bem fininhas também. Esse daqui, ele é mais prático, porque também ele é mais líquido e tem as partículas fininhas, mas ele é mais fácil tirar do rosto, você passa ele, dá uma passada de água e já sai tudo. Esse daqui não, você tem que enxaguar várias vezes, mas eu gosto muito desse daqui, continuo usando ele e continua sendo meu favorito, mas o esfoliante também é suave, muito bom. Também tô curtindo bastante. Aí, gente, o que que também mais que eu tô usando? Esse daqui, não sei se eu já mostrei em algum vídeo pra vocês, é um hidratante com filtro solar da Mary Kay. Eu sou fã dos produtos da Mary Kay e eu acredito que muita gente já conhece e tudo mais. Esse produto aqui é muito bom, eu tô usando o Beige 1. Eu uso ele todos os dias pra sair de casa e tudo mais, que pra ele ter o protetor é muito bom já também, porque a gente não pode sair de casa sem protetor. E o grande protetor que eu tenho pra indicar pra vocês é o do Boticato, tá? Então são esses produtos que eu tô usando no rosto. Eu gostei muito dessa linha, são uns produtos ótimos e super em conta. Vou deixar o link da Balô aqui embaixo pra vocês entrarem lá e verificar e tudo mais. e com certeza vou comprar outros produtos quando acabarem esses e tudo mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, é um videozinho bem rápido mesmo. E aquele gostei, então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. E é isso, então. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.